Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e é o seguinte, este vídeo que você quer assistir, ele foi banido pelo YouTube Mas nós demos um jeito, nós criamos uma área secreta dentro do meu site Então toda vez que o YouTube banir um vídeo, nós vamos postar dentro do meu site E aí você vai encontrar o link ou aqui nas descrições ou nesse card que tá aparecendo aqui Clica que você vai direto pra lá e aí você vai assistir não só esse Como outros vídeos banidos pelo YouTube das minhas análises Mas eu te peço uma coisa, deixe o seu like agora, deixe o seu comentário As suas questões, os seus pedidos devem ser feitos aqui Deixe o seu like, faça a inscrição no nosso canal Habilite as notificações pra você não perder nenhuma análise Inclusive as banidas, porque mesmo se for banido Você vai encontrar um vídeo exatamente como esse Com o link pra você assistir essa análise direto da nossa área secreta do meu site Valeu, até mais E não minta pra mim, porque senão eu descubro Tchau, 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 tchau